O que é a música? 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 Então, esse televisor, com os dois flats da TECOM, ele fala tudo, mas não aparece imagem. Fica morto. Aí, retirando um flat e testando só meia tela, de um lado tem problema. Aí, recolocando o flat do outro lado e retirando o outro lado, como são dois flats, duas metades, se tiver um problema de um lado, no outro, provavelmente pode ser que não tenha. Então, você desliga um flat, liga o televisor, se não reproduzir imagem, desliga o televisor, recoloca aquele flat que você tirou e retira aquele que você testou, testa um de cada vez. O que acontece? Esse televisor, ao ligar os dois, ele morre tudo. Fazendo os testes, eu identifiquei que essa metade da tela está normal e a outra metade está com problema. Tá, mas o problema dessa metade da tela, aí você precisa saber se o problema dessa metade da tela é na tela, ou é na TECOM, ou é na placa de BGA de vídeo, na placa principal. O que acontece? Então, você vai pegar o osciloscópio, vai ver a entrada aqui do chip. Esse chip aqui é o chip de display, que vai alimentar a tela. Ver se na entrada dele está vindo, de uma metade da tela, os sinais de vídeo. Correto? E na outra metade, se está vindo também. Se está vindo numa metade o vídeo e está funcionando na metade, beleza. Se na outra metade não está vindo da placa principal, o problema não é aqui na TECOM nem na tela. Está lá na placa principal. Se o problema está vindo da placa principal, normalmente, nos dois chicotes, está entrando no chip de display, o problema é na placa TECOM. Ok? Então, nós vamos estar medindo aqui esse sinal de vídeo para vocês. Nessa primeira etapa de entrada na placa TECOM, vindo da placa principal. Para nós não deixar esse vídeo muito grande, vamos fazer essa medição dessa maneira. Aqui você vai ver, como toda a placa principal, nesse chicote que vem da placa principal, a TECOM, vai ter aqueles R1, R2, R3, R4, R5, isso aí, e vai embora. Aquelas linhas que tem um monte igualzinha no meio da TECOM, é bem diferenciado do restante, que é sincronismo, alimentação, controle, são outras coisas a mais, né? Então, você vai ver ali. Então, nós vamos estar medindo aqui, ó. Nessa metade que está boa, vamos estar medindo o R1. Olhando lá no osciloscópio, você pode ver que existem mudanças na imagem ali, ó. Entre um traço e outro de apagamento, está havendo modificação na imagem ali na cena. Por quê? Então, o vídeo está vindo. Como a gente sabe que esse primeiro flat aqui está funcionando, está bom, está reproduzindo a imagem, então, a gente tem certeza que o vídeo está chegando aqui e está vendo ele lá, ó. Visualizando ele lá na imagem, que ele está havendo uma modificação lá, que ele está vendo o vídeo. Aí, nós vamos ver aqui, na outra linha do outro flat. Aí, o R1 dele, no caso, seria lá o R13. Ó. Do segundo flat, que não está reproduzindo a imagem, o sinal está presente, está havendo uma modificação de cena também, lá, ó, está modificando. Então, o sinal está vindo da placa principal até o chip de display aqui da TECOM. Voltemos aqui no R2, ó. Ó. Imagem presente. Normal. E vamos lá no... No segundo flat. R13 é um 1, R14 é um 2, R14. Ó. Tá vindo. É... Eu não vou me prolongar, porque tem assim, ó. No canal 1 tem R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12. Tem 12... 12... Tem 12 linhas de alimentação que vem pra meia tela. 12. Aqui nesse outro tem mais 12 também na outra metade da tela. Então, nós medindo um, dois ou três pontos aqui, já dá pra ver se o sinal está presente vindo da placa de BGA de vídeo, da placa principal. Se está presente em um lado e está presente no outro, a gente já pode constatar que essa televisão tem um problema aqui de TECOM. Então, vamos ter que substituir essa TECOM, né, pra ter certeza que vai funcionar. Não dá pra ter 100% de certeza ainda, por causa que há possibilidade de o problema não ser na TECOM e ser aqui nessa outra metade da tela. Algum componente aqui nos drives, alguma coisa, tem que desmontar toda a televisão pra dar uma olhada. Mas, a princípio, geralmente, o problema resume-se à placa TECOM, por apresentar meia tela com problema. Então, vou dar por encerrado esse vídeo, pra não prolongar muito, não confundir vocês, que a parte de medição de osciloscópio é uma parte que, se você explicar demais, você acaba não entendendo nada, tem que começar a fazer pequenas medições, em pequenos pontos, não tendendo o funcionamento desses pontos, pra poder estar desenvolvendo uma habilidade maior com osciloscópio. Porque osciloscópios são um equipamento muito complexo de se trabalhar, de se medir sinal, onde você não tem um esquema elétrico mostrando ali, por exemplo, o sinal que você precisa ver naquele ponto específico no osciloscópio, medindo no circuito. Então, é uma coisa que você não faz a mínima ideia, em que escala, no que você vai estar usando, pra pesquisar um sinal e qual é o tempo desse sinal, amplitude, se é um sinal contínuo, se é um sinal alternado, então, é um pouco complicado. Então, vou dar por encerrado esse vídeo, nessa primeira aula de osciloscópio, até o nosso próximo vídeo. Quem gostar do vídeo, pode estar compartilhando aí, quem não é inscrito no canal Brás TV, pode estar se inscrevendo no canal, pra não estar perdendo nossos novos vídeos, tutoriais aí, de curso de eletrônica na área de tecnologia. Ok, pessoal? Um abraço. Valeu!